Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Nia! Sim, mais um desafio dos 500 reais E dessa vez, como sempre, foi absurdamente tenso Foi absurdo o que aconteceu nesse desafio, não foi só O desafio basicamente era, eu fugi sem perks Eu pude levar o Magic Kitzinho, olha, eu levei o Magic Kitzinho em rosto com duas cargas pra eu poder me relar Várias vezes, tá ligado? Mas eu não podia usar perks nenhum, então eu tinha que fugir sem perks Mas não foi uma partida normal, tipo, não foi uma partida que eu fui sem perks e consegui fugir de boa A partida foi absurda Mano, aconteceu cada coisa na partida que vocês vão, meu Deus, vocês vão pular na cadeira igualzinho foi o último vídeo Foi, mano, foi no nível do último vídeo, assim, até melhor Foi maravilhoso essa partida, eu precisava trazer aqui pra vocês do YouTube, mano, de verdade, velho A partidinha foi gravada em live, tá bom? Então é o primeiro link aí na descrição pra quem quiser conhecer minha livezinha, fechou? Colar lá, inclusive, hoje vai ter, fechou, mano? Então é isso, velho Bora pro desafio Gente, sejam bem-vindos, tá bom? Ó, eu vou explicar o resumo da live de hoje Tiveram partidas muito boas Só que, uma, eu chutei a tomada Desliguei tudo Porque eu tomei um susto do Rafael Dei um pulo, chutei a tomada, desliguei tudo A live caiu, porque o PC desligou, né? Aí, a internet voltou, porque a internet desligou junto, né? Tá tudo ligado aqui, eu desliguei tudo Tá ligado? E daí a internet desligando, ela bugou No que a internet bugou, ela não aguentou mais ser mil frames Ser mil bitrate Aí a live ficou travando Tive que fechar a live de novo Diminuiu o bitrate e abri de novo Agora tamo aqui Agora tamo aqui A vida de streamer não é fácil Valendo quentão Agora tamo aqui No desafio valendo quinhentos reais Fugir sem perks Bora 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 Que for pra ser, será Ou que não for pra ser Ainda tem dessa Bora É isso, mano Confio Não vou nem ler chat, hein Não vou nem ler chat, gente Sejam bem-vindos aí Câmara na Peter Woods, cara P*** Ná Caril Mapa totalmente desagradável Totalmente desagradável Esse mapa Ele é muito bom pra killer E é uma huntress E a gente caiu No mesmo mapa do último desafio Ela me viu Mas ela foi no cara Ok Tô sendo feito Os caras rusham gerador Isso é bom Bora Bora, bora Engraçado, né Eu fiz o desafio dos quinhentos reais Do King Caiu um mapa Aí o Rick foi e fez pra mim Caiu o mapa Caiu o mesmo mapa do King Aí o Rick foi e fez outro desafio Quinhentos reais Caiu esse mapa Agora outro desafio De quinhentos reais Caiu esse mapa também Meu Deus Ih, ela tá com um insta-down Ah não Eu não vi se era insta-down Acho que ele deve ter tomado hit sim Beijo Valeu pelos três meses Muito obrigado Meu mano É nóis, caralho Valeu pela ponte de coração Tamo junto, véi Obrigado, mano Tentar correr pra longe Não vê em mim Ok Ok É a maldição Ela tem pop O grador voltou muito Ela tem pop Tá vendo em mim ela? Não Ok Só tem que fugir Cadê perks então? Eu tenho que fugir sem perks Pra ganhar quinhentos reais, velho Meu Deus Eu só preciso fugir, mano Não, não é insta-down Não é insta-down Tamo mais de boa agora Ela não veio em mim Só não cai, miguinho Só não cai Ela vai cair agora Será que ela vai vir aqui? Ela vai Tentar contornar aqui Ok Ela não veio muito em mim Ela não quer perder o gancho Eu vou voltar justamente Pra ver se ela vem em mim não Eu vou tentar acabar Será que tem um gancho por aqui? Ok Foi um gerador lá Nice Tentar acabar isso aqui Sem tomar um hit Ah, tem um gancho logo aqui Mas eu vou acabar Queria conseguir sair daqui Mas ok Mas ok Ah não Tá aqui a pallet My God Man Tamo sem Dead Hard Ela só vai Só de mim Ela só de mim Bora Bora Fizemos o gerador certo Um daquele lado lá Um daqui Agora ela não vai conseguir Um trivém Eu acho Ai me rila aí Me rila aí Me rila aí Me rila aí Me rila Me rila Me rila Longe do que foi feito E longe dos dois Que foram feitos Bora Bora Ela chama Xuxa Park Ah, não vem aqui não Minha Qual foi? Ela me viu Será? Ela me viu Mano Ok Consegui Consegui escapar do hit Cara, inacreditável Ok Opa, ok Ok Ah, é sério que ela não quebrou? Ui, nice, 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 nice Não consegue? Boa É isso Não consegue de novo Ela vai tentar me beijar de toda forma Pra tentar acertar a janela Mas não vai conseguir Agora é a hora que eu meto meu pé daqui Bora Não tomamos um hit Inacreditável Enquanto isso Esse cara tem que estar fazendo um gerador A mina tava lá fazendo nada E a mina também tá aqui fazendo nada Bem preocupante Extremamente preocupante Nessa minha X Dá pra ter uns dois geradores Porque a Chase começou Quando ela achou a gente lá no gerador Lá longe, cara Então desde aquele momento Podia ter um cara em gerador Já podia ter acabado Amassada Meu Deus, velho Bora, mano Você não vai se rilar Deixa eu te rilar então Vai, vai Deixa eu te rilar então Deixa eu te rilar então Tá, vou fazer o gerador então Caramba Tem que salvar aquele cara lá Faz o gerador aí, hein Ela achou outro cara Eu tenho que salvar lá Imaginei que o outro fosse ser encontrado Tem que ter algum gerador acabando Senão vai ficar muito preocupante O cara caiu aonde O gerador aqui bem avançadinho Só que ela vai dar um pop nesse aqui Porque eu acho que ela achou ele nesse gerador A mina vai Eu vou conseguir salvar ela de buenas Agora saiba do cara Agradeci Pô, é o Nietzsche Valeu pelo Prime Ah, tu tá de sacanagem Que tu se matou Tu tá de sacanagem Que tu se matou, amiguinha Ah, não, mano Ah, não, velho Ah, tá em x com outro cara já Ah, mano A mina se matou na minha frente Eu riria Eu ia rir Eu ia rir Só que São 500 reais Então eu não vou rir Eu tô muito puto Você consegue me entender? Vamos tentar Kit-hear o Capumbus, mano E lá o Capumbus, velho A hora de fazer essa Pemba aqui, mano Se ele tem o Resilience, eu acho Vou tentar fazer essa Pemba Não sei se vai dar tempo Se ela vier aqui direto, não dá Ah, sai, corre Corre, sai daí, mano Você tá machucado Ela vai dar pop Ela não tem pop Ela não tem pop Mas ela tinha Ela gastou em outro gerador Ela me viu, mano Tentar comer o máximo de tempo possível, cara Ah Droga, velho Ela mandou bem ali Ok Tchau Agora eu vou permanecer aqui Vou tocar nesse gerador Vou sair correndo pra lá Ela vai querer chutar de novo A gente ganha um tempinho Os caras tem que estar em gerador agora Senão a gente vai perder Ah, não, velho Ela tá com a dom de levantar rápido É minha primeira ainda Ainda é minha primeira, mano Nossa, cara Que merda Ela não vai conseguir acabar agora Ela tem pop, mano Ah, não era pra ter caído, velho Não, não cai, meguinha Tá, ela não foi nela Menos mal Ela preferiu voltar pra chutar o gerador com o pop Isso é bom Senão tá dando um walk Machucada Pra Huntress É, agora é hora de me salvar, amiguinho Bora Não, não é a hora Não é a hora agora Não é a hora agora Vou até que me salvar Ok Ela errou Ela errou, ela errou ele Nice Eu vou me rilar Vou me rilar Que é importante eu me rilar agora Espero que ela pegue ele Boa, mano Parabéns Parabéns Ela não vai pegar Ela não vai vir em mim Menos mal Pelo menos isso Eu vou conseguir me rilar O cara morreu Ó, deu pop A Hat já spawnou Ela não vai pegar o cara Onde ela tá Ela me achou Tá Tá Ok Ok, ok, ok Calma Ok Ó, tacou o machado Perfeito Aham Bora Eu tenho que vir Vim rilar ele agora Rila, rila Corre, 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 corre Ok, ok Essa parte já foi destruída Não Ok Sai correndo pra lá Ela não tem machado Bora Ela não tem machado Ela foi recarregar Vou tentar ir pra aquela de Angodin Tentar ir pra aquela de Angodin Pra que ela não me veja agora Calma, pô, de Angodin Vou ficar aqui me rilando Tranquilo Meu Deus, velho Meu Deus do céu Esses desafios de quem tá Ainda vão me matar, cara Tô falando sério Esses desafios ainda vão me matar Meu Deus do céu, velho Ah, o cara caiu, mano Onde é que tá a Hat? Ela vai deixar no lag de novo Não Pelo menos isso, não Alguém Ela me viu no barbecue Não me viu O cara se matou Onde é que tá a Hat? Ela me viu Não viu isso aqui, não É difícil ela ter me visto Puta, que papo! Aaaaaaah Tava Aaaaaaah 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 Não, não babei não Eu senti que eu tinha babado Meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso, velho Eu tô tremendo Ó Eu não sou de tremer não, cara Mas eu tremi Ó Ó Olha só No outro eu passei mal E eu não tremi tanto quanto esse Meu Deus Gusta bem, morar Muito obrigado pelo seu prime de coração Muito obrigado pelo apoio, mano É nóis, caralho Nem vou te procurar, mano Ó Muito obrigado pela presença de todo mundo aí Tá bom, gente? Hoje tava complicado Hoje tava complicado Mas A gente Conseguiu reverter, mano Conseguimos reverter Muito obrigado pela presença de todo mundo aí Pela sua agência maravilhosa E por tudo que vocês fazem por mim Eu fico muito feliz De verdade, mano Que que foi isso, velho Cadê os 500? Daqui a pouco vem Não sei quando vai vir Mas vai vir, velho Muito obrigado, Rafael Prazão, meu lindo Eu sabia que ia vir Mesmo assim eu tomo, cara É muito alto Nossa Que timing Meu Deus Muito obrigado, meu lindo De coração pelo seu apoio E por tudo, mano Rafael já doou muito Então muito obrigado pelo seu apoio, mano É nóis demais, velho E por esse vídeo maravilhoso Que vai pro YouTube, mano Isso aí foi incrível, velho Valeu de coração, mano Tamo de um taço, velho It's been a while It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost Cause I'm feeling that I'm lost